O governo alerta os residentes para o risco dos desastres naturais na época da chuva. A Secretaria de Estado da Proteção Civil diz estar preparada para apoiar as vítimas. Estima-se que as chuvas vão continuar a cair até março do próximo ano. Desta forma, o Secretário de Estado da Proteção Civil, Joaquim Guzmão, pede aos moradores que residem nas zonas de maior risco de desastres naturais que fiquem atentos. Joaquim Guzmão informou ainda que tomará medidas para prestar assistência a vítimas no caso de acontecerem eventuais desastres naturais. Os residentes de Dili receiam que o cenário das ceias no ano passado, que provocaram estragos graves a várias habitações, se repita. Fortunato Martins, Elvira de Carvalho, Artadali